A região tem nova morte por febre amarela confirmada, vítima é de amparo. Foi confirmada a décima morte por febre amarela nas regiões de Campinas e Piracicaba. A vítima é uma fotógrafa de 28 anos, moradora de amparo. Ela estava internada no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas e morreu no dia 10 de março, mas o resultado positivo para a doença foi emitido nesta terça-feira pelo Instituto Adolfo Lutz. Cláudia Ecotoriara era transplantada e por isso não podia ser vacinada contra a febre amarela. A suspeita é de que ela contraiu a doença na zona rural de Monte Alegre do Sul.